Música Na sua checa fatal, ela vai hipnotizar Na sua checa fatal, ela vai hipnotizar Na sua checa fatal, ela vai hipnotizar Na sua checa fatal Na sua checa fatal Pancada Fito e dois irmãos, bora pro Barçalho Alexandre, caixa projetada Tamo junto, hein Bora o Alçao linda, tá ligando o Fito, trem trem Hoje tô te parando, vou mostrar onde tu tem Peguei na tua porta, tua coca apareceu Ela subiu, desceu, subiu, desceu Ela subiu, desceu Ela subiu, desceu Ela subiu, desceu, subiu, desceu Ela subiu, desceu Ela subiu, desceu Ela vai hipnotizar Na sua checa fatal Ela vai hipnotizar Na sua checa fatal Ela vai hipnotizar Na sua checa fatal Na sua checa fatal, ela vai hipnotizar Na sua checa fatal, ela vai hipnotizar Na sua checa fatal, ela vai hipnotizar Na sua checa fatal Chama o Wesley C.T. Essa daqui vai tocar no paredão de três Vai, Davi Bora, meu parceiro Isaacson Galego do Bar do Peixe